Olá pessoal, bem-vindos ao canal, gente, e hoje acontece a grande final da Fazenda 14 e os três finalistas, como todo mundo já sabe, são a Babi, Bia e o Irã Malfitano, gente mas antes da gente ir para o vídeo, eu quero pedir para vocês deixar aquele like para ajudar o canal a crescer cada dia, mas quem não é inscrito, inscreva-se no canal e não se esqueçam de ativar o sininho da notificação para vocês não perderem nada do que acontece nada do que eu posto aqui no canal, tá bom? Então bora lá para o vídeo, gente hoje à noite acontece a grande final da Fazenda, deixa aqui nos comentários para quem vocês estão votando qual peão que vocês querem que leve o grande prêmio de 1 milhão e meio de reais, gente essa Fazenda foi recheada de muita coisa ruim, mas também teve os momentos bons, né e o que a gente vai falar nesse vídeo aqui é do casal do momento que está todo mundo shippando que é o Irã Malfitano e a Bárbara Borges, né, que todo mundo fala que eles têm um namorinho ali que o Irã é apaixonado pela Bárbara e isso ficou mais evidente na noite que houve a festa da grande final quando logo no finalzinho lá da festa, todos os, todos não, a maioria dos peões, né, do grupo A e do grupo B pularam na piscina e o pessoal ficou pedindo para o Irã dar um selinho na Babi e a Babi dar um selinho no Irã e o tão famoso selinho acabou acontecendo todo mundo vibrou bastante porque o Brasil inteiro quer ver esse romance acontecer, né mas é nítido quando você olha para o Irã que vê que ele é apaixonado pela Babi mas parece que a Babi quer ele apenas como amigo, muita gente fala também que a Babi está apaixonada pelo Irã e que aqui fora eles vão engatar um romance e que pela Babi ser conservadora, assim, ter dois filhos ela prefere não ter nada dentro da fazenda, então só está aguardando mesmo acabar o programa para eles engatarem esse romance de uma vez, gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso se vocês também shipam esses dois, como eu falei, o Brasil inteiro está doido para ver esse romance acontecer e todo mundo está torcendo também, né, para que assim que acabar fazendo a Record, contrate os dois porque eles são dois excelentes atores, que eles possam atuar nas novelas da Record, né enfim, eles, toda novela que eles participam, a novela é um sucesso muito grande, eles são muito carismáticos e a gente fica aqui na torcida para que eles tenham bastante sucesso aqui fora não sei quem vai ganhar essa fazenda, mas os dois já são verdadeiros campeões por toda a trajetória deles dentro da fazenda, gente então muito obrigada por vocês acompanharem o canal deixa aquele like, um beijão e até o próximo vídeo tchau! tchau!